E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o meu amigo GastroGames e estamos aqui com mais uma continuação do jogo de Fortnite Missões épicas da semana 3 Nós temos que encontrar o ladrão de Catarana Ele vai estar aqui na colheita colossal e vamos lá encontrar ele e concluir mais um aí, mais uma missão E conseguir 52.000 XP, a gente já upa mais um nível do passe de batalha Tá dando até aqui bastante XP essas missões E bora lá Fazer o possível Eu tenho esses danos com o arco ainda que eu estou fazendo, pessoal, acho que eu estou no quarto estágio ainda 10.000, 24.000 XP Eu tentando cumprir porque falta 14 horas aí pra terminar Eu quero fazer isso aí o mais rápido e breve possível Vamos encontrar o carinha aqui na coisa colossal? Eu não sei onde ele vai estar, a gente vai estar pelo prédio grandão ali, ó Por aqui, provavelmente, exatamente, ele vai estar logo aqui Vamos conversar com ele E com isso é mais XP Aí pra conta Oh, caramba, vai Oh, caramba, vai Conversar com ele E aceitamos a tarefinha dele A tarefa dele, ok? Produz um som O som pra produzir, pessoal Ele tá Por essa direção aqui Eu não sei aonde, mas por aqui A gente não consegue fazer nesse vídeo A gente faz no outro, não tem importância Mas vamos ver se a gente consegue encontrar pelo menos o som pra produzir Ele, ele tá aqui, ó Produz o som Produzimos o áudio Agora a gente tem que falar com ele novamente E conseguimos aí Mais uma missão e continuar Continuando, ele quer que conclua tarefas de nível incomum ou superior São cinco também que eu preciso fazer E eu vou fazer aí Nesse próximo vídeo Beleza, pessoal? Faço um vídeo não Vou fazer em off Depois eu faço em off Eu pego e volto E refaço Essa missão aí Beleza? Um abração a todo mundo Até a próxima Fica com Deus E eu fui